Ai, minha tristeza, que diz a ela aqui, se não, não pode ser. Diz que não me apresenta, ela me cresce, porque não posso mais se perder. Chega de saudade e realidade, se ela não há paz, não há veneces, só tristeza e melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois amém dos peixinhos, não, nada não há, tem que beijar os pulmães, na sua roupa. Abraço-se, 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 beijo-se, consenso. Sous-titres par Juanfrance